O Rio Arpe Festival chega em 2022 à sua 17ª edição e se afirma como um dos principais festivais do mundo, transformando o Rio de Janeiro na capital mundial das arpas, apresentando a versatilidade do instrumento a todo o seu público, sendo pioneiro a colocar em sua programação orquestras de comunidades, criadas a partir de projetos de inclusão social através da música, tocando junto aos arpistas convidados. Sejam bem-vindos! O Banco do Brasil agradece sua presença para a apresentação de mais uma atração do 17º Rio Arpe Festival. Produção Carpex Empreendimentos e Promoções, Instituto Cultural Música no Museu, Direção Sérgio da Costa e Silva. Esse projeto tem o patrocínio do Banco do Brasil. Solicitamos a gentileza de desligarem seus aparelhos sonoros e telefones celulares. Informamos que gravações, fotografias e filmagens não são permitidas. O Centro Cultural Banco do Brasil deseja a todos um ótimo espetáculo. O CCBB está no Facebook, Instagram e Twitter. Siga, curta e compartilhe. O que nós estamos administrando é que eles fazem conexão em São Paulo e um atraso de um voo inicial gera problema na conexão. Então, a gente ainda não tem essa confirmação da chegada dele. Ele apresentaria às 15 horas, de qualquer forma vai ter conserto, não tem zero de problemas quanto a isso. Mas pode haver uma mudança em função dele estar em São Paulo e a conexão ainda não era para ter chegado aqui às 11 da manhã e vai chegar mais tarde. Então, só avisando a vocês desse contratempo que aconteceu. Graças a Deus, em todo o festival foram dois e a gente substituiu, não houve prejuízo nenhum da programação. Apenas a gente atrasou e tocou outro dia. Então, houve esse intervalo. Então, muito obrigado a todos. Vamos trazer o Jacques Vandervelde, que alguns já conhecem. Brilhou lá em Miguel Pereira, foi um sucesso. Pediram até para ele tocar um extra, ele tocou à noite, quer dizer, ele fez duas apresentações de tarde e uma à noite, num paraíso ecológico. Foi uma coisa espetacular e ele gostou muito, quer dizer, então, ele disse que até ficaria lá mais um tempo. Só que o festival não suporta isso. Mas, então, com a nossa ceia, vamos trazer Jacques Vandervelde. Obrigado. Para quem está ouvindo pela primeira vez, ele toca numa harpa dupla, mão direita com uma harpa e mão esquerda na outra. Alguns já viram, mas é uma novidade também no nosso festival, um harpista tocando numa harpa dupla. Boa tarde a vocês. Sim. Hoje eu vou tocar minhas próprias composições, se é bom para vocês, porque o harpa é um instrumento muito inventivo. Somos tocando, tocando e recebemos inspiração. E com ritmos que eu adoro da América Latina, eu quero dar um ponte entre as culturas da Europa e da América Latina. A primeira canção é esperança, esperar, esperar da saúde e tudo isso. E com ritmos que existem. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Vamos improvisar. É um ritmo constante e sobre este ritmo vamos improvisar. Amém. 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 Que lindo. Dos lindos bebés. Mi profesor Dinio García composaba una melodía para niñas. Cuento de hadas. é lindo, é para elas Música 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 e estão falando das coisas do dia, do trabalho e tudo, e há um guitarrista que se chama o Quatrista, com quatro, os marcas, e a cantante ou o cantador, e o baixo, e cada música, há provas de influenciar o ritmo de cada um, assim que o baile se pone muito complicado, mas tudo é arreglado, eu vou provar uma melodia assim como elas provam influenciar o um para o outro do ritmo. Amém. 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 Esta canção, Pericles Song, a canção de Pericles. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto